E aí, gente, só alegria? Bora crochetar? Então, hoje eu vim trazer pra vocês, né, o tampo de vaso do nosso jogo de banheiro mega rápido, porque sim, ele é mega rápido de fazer, tá? Então, o meu tampo aqui, gente, eu faço sempre uns tampos grandes, né, tamanhos maiores, e o meu aqui ficou com 58 de bico a bico, deixa eu ver aqui, 58 por 53, tá? Então, o meu tamanho é esse, lembrando que eu usei barbante 8 e agulha 4, certo? Então, vamos à nossa aula hoje, tá vendo, gente, ó, ele fica caidinho pros lados, eu geralmente faço pra ficar caidinho dos lados, ok? Aqui, essa parte da redinha que eu faço em todos os meus tampos, eu faço esse, essa redinha aqui, tá? Então, é isso, gente, bora pra aula? Antes de eu iniciar a aula, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu comprei uma balança nova, né? Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de barbante, lembrando que eu uso barbante 8, tá? Eu uso barbante número 8, então, vamos lá. Se vocês usarem o 6, né, vai ficar, vai dar menos peso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Olha só, gente, foi 1,43, né, 1 quilo, vamos jogar 1,45, tá? De barbante nessas três peças. Eu ainda vou fazer, gente, o porta-papel, tá? E daí, vai um pouquinho mais, mas por enquanto, essas três peças foi 1 quilo e pouquinho de barbantes, certo? Então, vamos lá. Vamos à aula agora. Pra fazer o tampo de vaso, gente, olha só, eu fiz aqui tudo igualzinho lá a primeira parte lá do tapete da pia, né? Uma das partes. Então, assim, ó. Fiz aqui a minha flor, né, o início. Aí, aqui atrás, a gente tem a carreirinha dos Vs. Então, contando na carreirinha dos Vs, eu tenho, ó, a partir da carreirinha dos Vs, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras eu tenho. Tá? São oito com as bloquinhas e uma de V. E aqui atrás, gente, agora eu vou trabalhar separado, porque senão ele vai ficar muito curto, né? Porque aqui já deu o tamanho que eu quero pro tampo. Falta ainda o bico, mas aqui já deu o tamanho que eu preciso. Então, eu vou trabalhar agora essa parte aqui da redinha separada, porque senão ele vai ficar muito curto, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, ó, os Vzinhos no começo e no final. Antes eu fazia V, agora eu vou fazer, ó, três correntinhas. E vou vir sem nenhuma correntinha de espaçamento, vou vir direto aqui no outro, ó. Ok? E vou seguir fazendo agora uma corrente, um ponto alto, até ali do meu outro lado. Ok? Eu vou chegar aqui, gente, daí eu volto com vocês. Então, vamos lá. Aí, eu cheguei aqui no final, gente, ó, eu fiz um ponto alto, uma correntinha aqui, tudo. Cheguei aqui no último, eu fiz um ponto alto e eu não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Vou vir direto aqui, ó, nesse outro ponto alto do V e vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui três correntinhas e vou voltar agora aqui e eu vou vir direto, gente, ó. Ai! Eu tenho os dois aqui, que é como se tivesse feito os dois juntos, tá? Então, eu não vou vir nesse aqui, eu vou vir nesse próximo aqui, ó. E vou fazer um ponto alto, ó. É como se fosse uma diminuição aqui. Vou seguir agora até ali no final. Fazendo a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final. Então, eu vim aqui, fiz um ponto alto e eu vou vir direto agora aqui, onde eu tenho os dois que eu fiz, né? Eu subi três correntinhas, fiz um ponto alto, vou vir aqui nesse buraco, que é como se fosse a junção dos dois, e faço um ponto alto. Ok? Eu vou fazer mais uma carreira, gente, assim. E eu vou lá no meu tampo medir como é que ele tá ficando de tamanho, tá? Então, de novo, eu faço três correntinhas. Vou pular esse um aqui, vou vir aqui nesse próximo. Tá? Tá ficando em diagonal aqui. Faço uma correntinha e sigo até ali no final de novo. Vamos lá. De novo, gente, eu cheguei aqui no final, ó. Vou vir direto aqui onde eu tenho esses dois e vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer, gente, mais duas carreiras assim, tá? Ó, três correntinhas, viro, pulo esse primeiro, venho aqui no próximo. Eu vou fazer mais duas carreiras assim, antes de começar a fazer o bico. Aí, assim, gente, lembrando, eu tô usando aqui o barbante oito, tá? Se vocês estiverem fazendo com o barbante seis, eu aconselho vocês a fazerem mais uma carreira dessas aqui, né? Com os bloquinhos aqui, ok? Porque senão ele vai ficar meio pequeno. Então, como eu disse, eu trabalhei, tô fazendo aqui com o barbante oito. Com o seis, ele acaba ficando menor. Então, se vocês estiverem trabalhando com seis, eu aconselho a fazer uma carreira a mais ali nos bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer agora as minhas duas carreiras aqui de ponto redinho aqui. E aí, eu vou partir pro bico. Então, vamos lá. Aí, gente, ó, já fiz aqui duas carreiras a mais, tá vendo? E ficou assim, ó, afuniladinho aqui o tampo, e aqui ficou arredondado. Lembrando, gente, que eu tô trabalhando aqui com o barbante oito. Se vocês estiverem fazendo com o barbante seis, eu acredito que vocês terão que fazer mais uma carreira aqui de... Desses bloquinhos aqui, antes de fazer a parte aqui, né, de trás aqui afunilando, tá? É, eu não sei, eu não faço com seis, então, mas eu acredito que vai ficar menor. Então, é melhor fazer uma carreira a mais desses aqui, tá? Antes de fazer a parte aqui do afunilamento, ok? Então, agora, eu vou começar a fazer a carreira dos bicos. Eu terminei aqui com o ponto alto, tá vendo? Tô aqui. Aqui, gente, nesse canto aqui e nesse canto aqui, eu vou fazer três pontos altos dentro dos cantos, tá? Vou subir aqui três correntinhas, vou entrar aqui dentro no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Depois, quando eu voltar pra cá, gente, eu vou fechar com mais um ponto alto aqui dentro, ok? Então, agora, aqui dentro dos pontos altos tombados, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui, gente, como aqui tá em diagonal, né, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, dentro da junção aqui, ó. Tá? É que tá em diagonal, então, pra ele não ficar muito repuxado. Então, ó, dois pontos altos dentro do ponto alto que tá aqui tombadinho. E um ponto alto aqui na junção, ó. Vamos lá. E vou seguir agora, gente, essa carreira toda de pontos altos, ó. Aí, aqui na junção ainda também. Tá vendo? Pra ficar assim. Aqui eu faço dois. Aqui um, e agora eu vou seguir, gente, ó, fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Igual a gente fez no tapete da pia e no pé de vaso. Ok? Então, eu vou terminar essa carreira toda em ponto alto. Quando eu chegar aqui, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiz tudo pontos altos. Aí, aqui onde eu subi três correntinhas e fiz um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. E vou vir aqui onde eu subi as correntinhas, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui nos meus dois cantos eu tenho três pontos altos, ok? Tá aqui assim, olhando, parece que tem muito ponto, mas... A gente já vai ajustar isso aqui, vamos lá. Então, aqui, gente, eu vou ter um bloquinho daqueles quatro pontos altos, ok? Então, aqui nesse ponto alto aqui do meio, eu vou fazer três correntinhas e mais um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Depois, quando eu voltar, vai ter que ter um ponto alto aqui, ok? Vou fazer aqui três correntinhas, vou pular dois pontos, venho aqui no próximo e faço os pontos baixos. Agora, é o bico normal, ok? Três correntinhas, pula dois pontos, venho aqui no próximo, faz um ponto alto. No próximo, faço dois. No próximo, faço um. Três correntinhas e vou seguindo agora o bico que a gente já conhece, que a gente já fez nos outros tapetes, tá? Ó. Dois, três, pula dois, faz o bloquinho. Então, eu vou seguir essa repetição por toda a minha volta do tapete... Até eu chegar aqui de novo, tá? Então, vamos lá. Vai ser sempre essa repetição por toda a volta agora, ok? Muito bem, gente. Tenho aqui já, né, mais uma carreira aqui do bico. Então, aqui onde eu tenho esses três pontos altos no canto, eu tenho um bloquinho. Aqui eu terminei, olha só. Fiz um ponto alto aqui, tem três pontos altos aqui no cantinho, ó, tá vendo? E eu tenho que ter um bloquinho aqui, certo? Então, agora eu vou fazer a segunda parte do bico. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até que nesse primeiro espaço aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, certo? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E venho nesse espaço aqui e faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, pulo o bloquinho, venho nesse espaço, faço ponto baixo. E vou seguir fazendo essa carreira agora em toda a volta. Quatro, cinco, seis, venho no espacinho, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, venho no espacinho, ponto baixo, ok? Vou fazer assim por toda a minha volta. Essa carreira agora das correntinhas, ok? Então, vamos lá. Fechei aqui a minha carreira das correntes, ó, seis, cinco, seis, cinco. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui com ponto baixíssimo e vou entrar no meio aqui dessa primeira alça aqui fazendo três pontos baixos. Ok? E agora, eu vou seguir, gente, fazendo os picôs. Então, eu tenho aqui os pontos altos. Serão seis pontos altos separados por cinco picôs, tá? Ó, faz o ponto alto. Sobe três correntinhas, vem aqui na primeira, fecha com ponto baixíssimo. Volta aqui e faz ponto alto. Três correntinhas, vem na primeira, fecha com ponto baixíssimo, entra aqui, ponto alto. Então, eu vou ter aqui um total de cinco picôs. Um, dois, três, vem na primeira, fecha com ponto baixíssimo, volta aqui na alcinha, ponto alto. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou fazer aqui uma correntinha de separação e vou entrar aqui, ó, onde eu tenho a laçadinha de seis correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Ok? E vou seguir, gente, fazendo isso por toda a volta agora do trabalho. Chegando aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e tá pronto. Aí, a gente vai partir pra fazer a parte de trás do nosso trabalho, ok? Então, vamos lá. Aí, gente, eu terminei todo o meu bico aqui, né, fechei com ponto baixíssimo, arrematei o fio. Aí, gente, eu vou lá no meu tampo, aí eu meço, né, aonde eu vou começar e terminar a parte do encaixe. Então, gente, a parte do encaixe não tem por que eu mostrar, porque eu faço em todos os vídeos, eu faço o mesmo encaixe, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu marquei, vou tirar aqui a marcação e vou prender aqui o meu fio, tá? E eu vou trabalhar, gente, a parte aqui do meu encaixe aqui na parte dos pontos altos, estão vendo? É aqui que eu vou fazer a parte dos encaixes. Então, gente, a parte do encaixe é aquele tradicional que eu faço, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu vou pular aqui um tanto de pontos. E vou prender com ponto baixo. Eita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pula um tanto, vem aqui, prende com ponto baixo. Sempre seguindo, gente, a linha, a primeira carreira do bico, que é toda em pontos altos, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui a minha parte do encaixe, que não tem segredo, gente, é tudo a mesma coisa que eu faço em todos os meus encaixes, tá? Eu começo com oito, aí vai pra sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Nenhum, fecha, faz o biquinho, tá? Então, eu faço em todos os meus trabalhos o mesmo encaixe. Eu vou terminar o meu encaixe, e aí eu volto e mostro pra vocês como é que ficou lá no meu banheiro, tá? Aí, gente, ó, ficou pronto o tampo, né? O meu fica assim, ó, eu gosto quando fica mais caidinho. Se vocês não quiserem que fique caidinho, né, então, vocês não façam tantas carreiras aqui, façam uma menos, né, aí é com vocês. Aí, a parte da redinha, gente, que eu falei, ó, eu sempre faço assim, todas as minhas, todos os meus jogos de banheiro, eu faço o tampo assim, tá? E é isso hoje, o jogo de três peças. Essa, ó, gente, ficou bem grandinho, bem certinho, tá vendo? E é isso, gente, até a próxima videoaula, beijos!